Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente das seis e meia até sete horas, logo depois do radar. Esse programa atende diariamente aqui perguntas e questões sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Qualquer dúvida que o senhor ou que a senhora tenha, pode mandar para cá, pode perguntar que a gente tem sempre alguém para responder as perguntas de vocês. Não fique em dúvida, pergunte. Pode usar o nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br. O nosso telefone, que é o 3230 1530. Temos também o nosso WhatsApp, que é 984516352. Ou então a página do programa no Facebook, que é Consumidor em Pauta. Então perguntem, mas perguntem mesmo. Nós recebemos muitas perguntas, mas vocês sempre serão atendidos. Demora um dia, um dia a mais, um dia a menos, mas a gente responde as perguntas de vocês. A gente não. Os advogados que estão aqui, eu simplesmente sou o veículo que transmite a pergunta para os advogados. Está bom assim? Então está. Vamos lá que nós temos muitas perguntas e hoje é direito do consumidor. A gente não pode ficar aqui fazendo propaganda enganosa, porque senão o Procon vem aqui e pega a gente. Boa noite, doutor. Professor Cláudio Bonato, tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Boa noite, telespectador. Tudo bem. Tem que fazer bastante perguntas uma vez, senão a gente... Sim, óbvio. Programa de utilidade pública é isso. Quanto mais perguntas respondidas, melhor. Propaganda enganosa também não vale, né? Também não vale. Não pode. Professor Bonato, vamos lá então para as perguntas de hoje. A primeira pergunta é da dona Elisabeth. Ela mora aqui em Porto Alegre. Ela disse que a mãe dela tinha um título de concessão de túmulo, datado de 1º de abril de 1947. Em 1992, a mãe da dona Elisabeth fez um documento como perpetuária do túmulo para que seus filhos tivessem direito ao mesmo. Ela faleceu em 16 de outubro do mês, agora no mês passado. Dona Elisabeth foi até a administração do cemitério solicitar cópias do documento para ela e seu irmão. Mas não obteve resposta. E ela quer saber o que fazendo. É um perpétuo que termina, né? É, um perpétuo que termina. Que coisa de louco, tio. Mas olha, se alguém compra uma catacumba, um túmulo, jazigo perpétuo, é perpétuo. Perpétuo significa para toda a vida. Para toda a vida. Passa para os filhos. Isso é um bem até inventariável. Meu sogro faleceu, minha sogra faleceu, estão lá os filhos usufruindo lá e o cemitério estão lá mantendo, pois é perpétuo. Eles pagaram por aquilo. Máximo que o cemitério pode cobrar é a manutenção, como qualquer entidade cobra para manter. Agora, o título tem que ser garantido. Elisabeth, se fosse você, faria uma notificação extrajudicial para mostrar para esse cemitério que você não está ameaçando ninguém, mas que você procurará os seus direitos. Que eles resolvam isso aí, que lhe deem uma resposta em três dias, cinco dias. Senão você vai tomar as medidas judiciais cabíveis e você vai ganhar, Elisabeth. É assim que a gente age num regime democrático de direito. Ainda mais que a sua mãe foi lá e expressa a mãe, não precisaria, bastaria os filhos se habilitar depois. Não, ela foi lá e disse, eu quero passar para os meus filhos. E passou, em vida ainda. Então, vocês estão com toda a razão. Vai lá no cemitério, se não conseguir resolver administrativamente, entra com uma ação judicial contra eles, Elisabeth. Deus tal, não permita que você precise utilizar isso aí. E uma outra coisa, eles não estão deixando você e seu irmão acessarem, daqui a pouco os corpos somem, como diversas pessoas têm reclamado aí. Então, cuidado, Elisabeth, tá? Eles não podem fazer isto, tá certo? Procure os seus direitos. Pode, no máximo, cobrar uma taxa de manutenção. Ah, manutenção, ou para abrir lá. Eu vou citar, porque a municipal do cemitério de São João, ele cobra só quando vai abrir. E aquela tarifa de manutenção lá, anual, que é baixíssima, né? Um cemitério extraordinário, uma administração incrível, não é? Mas tem alguns aí, particulares aí, que é um horror. Não, tá, eles cobram um preço pela hora da morte. Pela hora, é. Pela catacumba, um preço pela hora da morte. É verdade. Desculpa a brincadeira, viu, Elisabeth? Mas você está com direito, tá, meu amigo? Dona Elisabeth, se qualquer dúvida que tenha ficado, por favor, ligue novamente, que escreva, que a gente vai tentar responder sempre. Embora o doutor Bonato, o professor Bonato, tenha explicado perfeitamente toda a situação. O seu Reinaldo, aqui de Porto Alegre, completou o curso superior na semana passada. A formatura, ele diz assim, está marcada para dezembro, mas não vou participar, pois não tenho condições financeiras. Agora, eu consegui um emprego que exige meu diploma, mas a faculdade não quer fornecer, pois estou atrasado com a última mensalidade. Eles podem fazer isso? Sem o diploma eu vou perder o emprego. Não pode fazer isso, Reinaldo. Não pode fazer isso. A universidade, procure a delegacia regional do MEC, aqui em Porto Alegre, Ministério da Educação e Cultura, e vá lá e diga que a universidade tem que entrar com uma ação contra você, cobrando a mensalidade. Você concluiu o curso. Isso é tentar fazer justiça pelas próprias mãos. Não te dou o diploma enquanto tu não paga, mas o que é isso? Eles que entram em juízo para te cobrar a mensalidade atrasada. O diploma, e está lá na lei das mensalidades escolares, inclusive, 9870, Reinaldo. Não pode reter diplomas, ainda mais que você já se formou e você vai perder o emprego. Isso tudo tem preço. Diga para eles que se não lhe der o diploma, você vai entrar com uma ação judicial contra eles, pedindo dano moral e a perda de uma chance, que é o emprego que você vai perder, tá, Reinaldo? Ligeirinho. O direito está todo do seu lado. Eles não podem fazer isso. Entra com uma ação judicial. Pega um bom advogado aí, Reinaldo, e entra com uma ação judicial contra eles. O telespectador Leandro, mora na cidade de São Leopoldo, ele diz o seguinte, minha mãe faleceu em 2012. Agora eu fui fazer o financiamento de um carro e pediram o nome dela na hora de preencher o cadastro. O crédito foi negado, pois disseram que o nome da minha mãe está no cadastro negativo do SPC Serasa desde 2016, quer dizer, já fazia quatro anos que ela tinha falecido. Gostaria de saber se o nome de uma pessoa falecida pode ser inscrito no cadastro de devedores, já que durante o inventário nenhuma dívida apareceu. estar cadastrado lá, esse é problema de quem cadastrou, um cadastro frio. Agora, a dívida remanesce, eu já disse diversas vezes aqui no programa, Reinaldo, Leandro, a dívida remanesce nas forças da herança. Você disse que eles não se habilitaram, não apareceu dívida alguma. E o que eu estou estranhando aqui, machado filho, é que porque a mãe do Leandro está cadastrada, ela já faleceu e não cobraram a dívida, e a dívida morreu, se ela não tem herança, não existe herança negativa, o Leandro não consegue crédito porque a mãe falecida está inscrita. Não, mas isso é tragicômico. Isso é tragicômico. Peça por escrito isso, Leandro. Por que que eles estão me negando crédito? Porque a sua mãe está inscrita, falecida. E você entra com uma ação judicial contra essa empresa, que você vai ver só o que o juiz vai decidir. Mas que horror, mas que coisa. Mas o que que fazem com as pessoas? E depois cadastrarem uma pessoa falecida, quatro anos depois da morte, vão cadastrar nas pessoas, será? É, quatro anos depois da morte, que é pior ainda. Pior ainda. Pior ainda. Isso tem preço também, estão maculando o nome da senhora, sua mãe. Não existe dívida depois de morto. Como é que o morto vai fazer dívida? Me digam. Quatro anos depois da morte? Cinco anos é o prazo máximo para ter inscrição lá. É. Quatro anos depois da morte, ou seja, essa dívida, se existe, se foi feita um ano antes, já quatro mais um, cinco. Já não pode escrever, porque é cinco anos no máximo segundo o artigo 43, parágrafo 5º. Leandro, o direito está todo do seu lado. Procure um advogado, ou se você não tem condições financeiras, procure a defensoria pública, ou entre com uma ação no Juizado Especial Cível, tá, Leandro? Que você vai ganhar. Uma telespectadora que pede para não ser identificada, ela mora na cidade de Ivoti. Bela cidade. Ela procurou, é verdade, ela procurou um cirurgião plástico através da relação de médicos do plano de saúde que ela tem. Fiz uma cirurgia para melhorar minha aparência, mas, lamentavelmente, fiquei com um pequeno defeito no rosto. O médico disse que não posso me submeter a outra cirurgia, pois o problema poderia piorar. Ela quer saber o que ela deve fazer, professor Banatela, se ela processa o médico, processa o plano de saúde. Pode processar, telespectadora anônima, você dá a resposta na sua pergunta. Você diz que o médico é credenciado pelo seu plano de saúde, ou seja, pela teoria da aparência, o plano de saúde está dizendo, vai nesse médico, eu garanto. O médico errou. O plano de saúde é responsável. Só que tem uma peculiaridade aqui, que o telespectador, o plano de saúde, segundo o Código de Defesa do Consumidor, responde objetivamente. O que é responsabilidade objetiva? Não interessa o agir. Praticou o ato, causou dano, anexo causal entre o ato e o dano, é obrigado a indivisar. Agora, para entrar contra o médico, eu já falei nesse programa também, é um dispositivo legal que eu não gosto no Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, parágrafo 4º, não gosto, mas está lá. E estando lá, os juízes vão aplicar, o profissional liberal, e médico é um profissional liberal, tem o beneplácito de ver a sua responsabilidade civil verificada juntamente com o seu agir, ou seja, a responsabilidade subjetiva. Eu entraria contra o plano de saúde, porque é muito maior a chance de ganhar, porque a responsabilidade é objetiva. Agora, se você não ganhar telespectador anônimo, você interrompeu a prescrição da sua pretensão de buscar indenização contra o outro solidário, que é o médico, aí você entra contra o médico, está bem? Você que escolhe, pode entrar contra os dois, contra um dos dois, eu entraria contra o plano de saúde. Procure um bom advogado aí, voti, e entre com uma ação contra o plano de saúde. Depois que o plano vai discutir com o médico, tem o direito de regresso, sabe? Aí o plano entra contra o médico. Isso é problema deles depois. É problema deles. Pagam na... E ela vai procurar um cirurgião capaz de resolver o problema, que o que causou não quer resolver. É. E fica tudo assim, bem... É, dá uma desculpa, diz que não pode avaliar a cirurgia, que vai ser pior. É. É conversa mole. Porque o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 20, viu? O telespectador anônimo, diz que o consumidor tem o direito de refazer o serviço com um profissional competente por conta e risco de quem causou o problema. Está lá no 20, parágrafo primeiro, está bem? Então, está bom. O telespectador aí de voti, um abraço para o pessoal de voti. Um abraço aí, voti. Procure os seus direitos que a senhora tem. É, vai ganhar. O Flávio, aqui de Porto Alegre, conta que comprou um apartamento de uma incorporadora na planta. Eles me mostraram um apartamento decorado, mas quando eu recebi o meu, o tamanho era muito menor do que o prometido. Tamanho é a metragem, certo? É isso. Não aceitei e quero o meu dinheiro de volta, mas a incorporadora se nega a me ressarcir alegando que o apartamento foi entregue. Ele quer saber o que ele deve fazer. Entrar com uma ação judicial contra essa incorporadora, né, Flávio? O apartamento foi entregue, eles te entregaram com todo o respeito, gato, por lebre. Tu compra um apartamento com a metragem X, eles te entregam com a metragem Y. Quem é que está descumprindo com o contrato? Quem é que está descumprindo com o contratado? A incorporadora entre com uma ação judicial, Flávio, pedindo inclusive dano moral pelos transtornos que você está tendo, provavelmente está com toda a expectativa, pagou desde a planta, aí vai lá medir. Não é a medida que você comprou, mas o que é isso? Tu sabe que eu tenho uma tese aí também, agora já está sendo judicializada, que eles dizem que a parede faz parte da metragem, tu não deve medir por dentro, tem que medir por fora, se a parede tiver um metro, que nem tinha as casas antigas, a parede faz parte da metragem, daqui a pouco tu tem que morar dentro da parede. Mas não, olha, eu não conheço mais nada de direito. Acho que está na hora de eu me aposentar, porque é uma barbárie que pratico com os nossos consumidores. Não, a parede não vale mais na metragem. Não, está incluída na metragem a grossura da parede, não se tira a metragem por dentro. A tese que eles estão defendendo, eles dizem que o que se conta é por fora, não por dentro. Eu sempre achei que a área útil fosse por dentro. Quer dizer, tudo... A parede é a área útil agora. É a área útil. O que você vai ter que fazer? Fazer uma oca dentro da parede? Claro, claro. Ou então vai fazer uma parede de meio tijolo, assim. Ou um gesso. É, o cateco. Que coisa de louco, não é, Machado? Não dá para entrar. Flávio, toque uma ação judicial neles, tá, meu amigo? Procure um bom advogado que você vai ganhar a ação. Quem descumpriu o contrato foram eles, a incorporadora, tá? A telespectadora Márcia, que mora na cidade de Esteio, ela disse que já levou o telefone, deve ser o telefone celular, duas vezes para o conserto, não autorizada, e continua dando problema. Ela quer saber se tem como exigir um telefone novo. Márcia, o telefone celular, ele foi até um certo tempo atrás, um ano, considerado um bem essencial. Então, se fosse, né, e estivesse permanecendo essa classificação pelo Ministério da Justiça, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, você não precisaria ter levado, eles teriam que ter trocado no ato. Mas, parece que essa portaria, essa instrução normativa caiu, segundo me disseram, por medida judicial. Bom, então, o telefone celular caiu na regra geral, lá do 18 parágrafo primeiro, você tem que esperar 30 dias. Mandou para o conserto a primeira vez, quantos dias? Você não diz na pergunta. Mandou para a segunda vez, quantos dias ficou na assistência técnica? Você vai somando, viu, Márcia? Eles não podem demorar mais de 30 dias, e é somado mesmo, porque está dito no prazo máximo de 30 dias, tem que resolver o problema. Se não resolverem, eles têm que te dar um telefone novo, ou te devolver o dinheiro, ou te dar um abatimento proporcional do preço, e tu, Márcia, é que vais escolher, tá bem? Vai somando, tá? Se passou de 30 dias, eles têm que te dar um telefone novo. Se não entra com uma ação judicial contra eles, a troca de um celular aí não é bem menor do que 20 salários mínimos, então você pode entrar no Juizado Especial Cível, tá? Não precisa nem contratar advogado até 20 salários mínimos, tá, Márcia? A dona Vilma mora na cidade de Esteio. Ela comprou um refrigerador e a vendedora convenceu a dona Vilma a contratar garantia estendida. Agora ela quer saber, professor Bonato, a partir de quanto, de quando essa garantia vale? Se é a partir da data da compra, a partir do fim da garantia? Que beleza de pergunta. A telespectador sensacional, Vilma, parabéns. Essa pergunta é importante, porque ela se comunica para centenas, milhares de pessoas. Essa garantia estendida, telespectador, é a garantia que o comerciante dá. Porque a garantia, quem dá normalmente é o fabricante, o notebook aqui do Machado Filho, o fabricante que dá a garantia contratual, porque a legal é obrigatória do Código de Defesa do Consumidor, os três meses para os bens duráveis, como uma geladeira, um notebook, um televisor, o carro é três meses segundo o Código de Defesa do Consumidor. Agora, a garantia contratual, que é aquela que eles dão voluntariamente, é a fábrica, normalmente o fabricante. E os comerciantes, para catequizarem, eles dão a chamada garantia estendida. Você paga lá na prestação, uma quantia irrisória, seis reais, oito reais, dez reais, e tem uma garantia estendida por dois anos. Quando é que começa a garantia estendida? O próprio nome estendida está dizendo. Terminou a legal, começou a contratual, terminou a contratual, começa a estendida. Entendeu, Vilma? Então, 90 dias do Código, terminar, no Anagésio I, começa um ano, dois anos, três anos da garantia contratual dada pela fábrica. Terminou um ano, dois anos, três anos, começa a garantia estendida, que é complementar a garantia complementar dada pela fábrica. Assim, tá, Vilma? Que boa pergunta mesmo. Excelente pergunta, excelente pergunta, Vilma. Muito obrigado, Vilma. Que bom. Espero tê-la esclarecida e ter esclarecido bem os telespectadores, tá? Professor, eu não sei, sinceramente, se isso aqui é um... Uma relação de consumo. Uma relação de consumo, mas eu vou fazer a pergunta, até porque é um assunto extremamente atual. E importante. E deve ter muita gente envolvida nisso. O Felipe, aqui de Porto Alegre, que tem um filho que estuda em escola pública estadual e não tem aula devido a greve dos professores desde setembro. Ele está no terceiro ano do ensino médio, quer dizer, ele vai concluir esse ano o ensino. Quer prestar vestibular, mas não tem garantia de completar o curso e muito menos de receber o certificado que permita sua matrícula na faculdade. Ele quer saber o que ele deve fazer, professor. Essa é uma pergunta importantíssima também, Felipe. O Estado, a falência do Estado, a falência do poder público. O professor faz greve e estoura lá no aluno. O Estado tem que colocar professores à disposição do seu filho, ainda mais que está se formando. Não colocou? Não é uma relação de consumo. Não vá com o Código de Defesa do Consumidor. Mas aqui se aplica o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que diz que o Estado e os seus agentes são responsáveis por danos causados ao cidadão, Felipe. Procure um bom advogado, porque para entrar contra o Estado não pode ser no Juizado Especial Civil, então tem que ser na Justiça Comum e na Justiça Comum tem que ter advogado. Se você não tem condições, procure a Defensoria Pública, ali na 7 de setembro, 666. Vá lá que eles vão te designar um defensor público para entrar com uma ação judicial para que o seu filho, Felipe, não perca o ano e não se forme, não deixe de fazer vestibular no final do ano. É assim que a gente age. O Judiciário vai dizer se o Executivo tem ou não razão, se o Executivo tem ou não responsabilidade pela greve dos professores. Enquanto nós não resolvermos isso, as greves continuarão. E quem é que está pagando por isso? O aluno, que não tem nada a ver com isso. Seu filho está com todo o direito, Felipe. Entra com uma ação judicial. Professor, eu queria fazer a última pergunta da noite de hoje. Vamos lá. Essa é bem rápida, porque ela é bem recorrente, essa pergunta. A Celina, aqui do Porto Alegre, colocou o carro no estacionamento de uma loja de departamento localizado no Paço da Areia. Quando eu retornei, meu carro estava amassado no paralama estraseiro. Fui reclamar com o gerente e ele me mostrou um aviso colocado na entrada do estacionamento informando que os veículos ali estacionados não estavam cobertos por qualquer tipo de seguro. Então, ele disse que não pagava nada. Ela quer saber se ela será que vai a perda com o despeço. Mas, aquele espectador, eu já disse N vezes aqui nesse programa também. Eu morro de rir quando eu entro no estacionamento. Está escrito lá, os veículos aqui estacionados não estão cobertos por seguro. Mas eu conheço. Mas eu conheço. O seguro não é para mim, o seguro é para ele. O cara, ele está dizendo, olha, você está estacionando aqui, eu sou meio burro, sabe? Porque eu, em vez de contratar o seguro, se o senhor tiver o seu carro amassado, o senhor vai entrar contra mim e eu chamo o seguro e o seguro vai me indenizar? Não, eu não faço seguro e aí eu vou ter que lhe pagar. Sabe quem é que vai ter que lhe pagar? A loja, o magazine lá, Celina, onde o seu carro foi. E aí que eles vão ter seguro, isso é problema dele. E esse gerente aí, o dono da loja, se cuide, hein? Esse gerente vai fazer quebrar o estabelecimento. Primeiro, porque não gosta de consumidor. E segundo, que não conhece direito. Celina, entra com uma ação judicial. Você pegou testemunhas, né? Bom, peça para o juiz trazer o gerente para ele dizer, não, nós só não indenizamos porque nós não temos seguro. Mas e daí? Eles vão ter que indenizar. Onde é que você sofreu o seu dano? No estacionamento do estabelecimento. Celina, você está com toda a razão, tá? O direito está do seu lado. Procura um advogado e entra com uma ação judicial contra eles. E praticamente todos os estacionamentos têm esse mesmo aviso. Mas que horror! Não estão cobertos para o seguro. E eu com isso? Eu com isso. E eu com isso. O seguro é para ele, não é para mim? Eu vou pagar. Eu tenho seguro. Eu, se eu tiver um automóvel amassado, eu vou na minha seguradora. A minha seguradora paga, indeniza, manda arrumar. E sabe o que ela faz? Ela entra com a ação contra aquele que amassou meu carro, contra a loja, no caso. Porque eu não vou estar me incomodando, eu busco o meu seguro. Agora, o seguro deles lá é para eles, não é para mim. Se eu não tenho seguro, eu não vou pagar esse estacionamento também. Que coisa de louco, né, Machado Filho? Professor Bonato, tive um prazer muito grande de conversar com o senhor. Prazer foi todo o nome aqui, mais uma vez. Prestar esses esclarecimentos tão importantes. Há milhares de telespectadores. E as perguntas muito boas, não é, Machado Filho? Muito boas. Parabéns. E bem esclarecidas. A todos vocês, muito obrigado pela atenção. Eu prometo estar de volta amanhã, quinta-feira, seis e meia da tarde. Eu vou tratar aqui de direito de família. E estará comigo a doutora Yasmini Caron Alves. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. A todos vocês, muito obrigado, muito obrigado.